Essa já é a parte de um dos mitos da televisão. Como já falei nos outros vídeos, fazer ao vivo é sempre um baita de um perigo. A desgraça pode vir de qualquer lugar. Então sem mais enrolação, esses são os maiores vídeos da televisão parte 8. Vamos começar com essa jagunça que estava tentando gravar uma reportagem. E toda hora ela é interrompida por... Olha a cara desse lazarento desse moleque, mano. Olha a cara de quem tá louco pra te atormentar, cara. Filha da mãe. E por esses pivetes endiabrados. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde vem? Ô meu bem, deixa só a te apantear aqui. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. E durante o evento, várias ações foram de novo. Aqui, novo, né? Jesus. Faz correto. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde durante o evento foram realizadas várias atividades e serviços. Menino! Inferno! Mas não é só ela que isso se atrapalha, não. Aquela reclamação... Porra de report é essa, hein? Onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica... de pico. Ah, mano. Que isso, velho. Falta de linha. Enfim, realmente é muito complicada essa situação. A gente vai seguir acompanhando. A cara desse retardado, velho. Ele tava com a pica na ponta da língua. É fundamental, né? A gente agradece. É fundamental, né? Olha, veio o constrangimento alheio. Veio pelas informações de pica. Pois é, Cláudio. Posso fazer uma pergunta do milhão pra você? Por favor. Por que que toda vez que o governo precisa... Conten... 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 Como é que é? Conten... 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 Xa. Pô, vai pra puta que pariu, cara. Como que nego assim vai na televisão desse jeito, velho? Conten... Não, contingência... Agora eu vou falar... Conten... 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 Olha que cara... Cara... Cara burro, mano. O homem foi assassinado no fim de semana num bar, depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. O quê? O homem foi assassinado no fim de semana num bar, depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. Outro que também não entendi nada foi essa conta que o Casa Grande fez. Fala, casão. Meu nome é Kleber, corinthiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, quais as chances do Corinthians perder a taça? Qual as chances de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não. Ao contrário. 4 de perder. 8 pra ganhar. 4 de... Não, de 0 a 10. De 0 a 10? É. Pra perder? É. 5, 4, 5. O que? O Corinthians tem 50%... Que merda é essa, velho? Romário já disse que o Casa Grande é fraude. Quem que não é fraude hoje em dia, não? Ele tá tão noiado que está até usando óculos escuros. Cara, tem mó vibe de cheirador de pó, mano. ...para disfarçar os olhos vermelhos. Baba Boy. Essa outra aqui também tava toda perdidinha. Essa mudança... Essa mudança foi decidida após o anúncio da queda de Antônio Palocci, que era o ministro da pasta de... A pasta de... Pasta do quê? Essa mudança foi decidida... Caralho, velho. Mano, coitado da mulher, cara. Após a queda de Antônio Palocci, ministro da nossa pasta de... Mas tá, mano. Basta o quê? Ai, meu Deus, velho. Que bosta, cara. Xanon, tô conhecendo uma mulher. Temos algumas opiniões diferentes. Ela tem tatuagens e usa piercing no nariz. Ah, mas isso daí não é problema, cara. Você tem que encontrar uma pessoa que seja o máximo possível parecida com você. Mas é bom que tenha algumas opiniões diferentes da sua também, porque ela vai te ajudar a evoluir. A te enxergar coisas que você não enxergava antes. E vice-versa. Você também vai fazer isso com ela, entendeu? Esse lance aí de tatuagem e piercing, irmão. Num primeiro momento, isso daí não quer dizer nada. Você precisa conhecer a pessoa. A coisa que repórter gosta mesmo é dar o furo e ficar perto das notícias. Mesmo que isso acabe sendo perigoso. O pedestre foi atingido por um caminhão baú. Ah, mano, mas na moral, velho, você quer saber bem a verdade? Jornalista que fica assim, ó, na beira da estrada. Tem que se fuder mesmo, cara. Olha que desgraça, mano. Pô, para de ser idiota, ó. Faz o bagulho de longe, cara. Pô, você não precisa ficar que nem um retardado aí, velho. Por que o jornalista tem que ficar que nem um retardado ali, cara? Olha onde ela tá, mano. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Olha, PC. Eu sabia que ia terminar com uma dessa, rapaz. Eu sabia. Esse aí tava já... Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Aqui na Avenida Félix Maciel, que agora é a Avenida Cônigo João Lima, o assalto chegou. A duplicação vai ajudar o trans... Mano, muito... O carro bateu naquele buraco, furou o pneu dianteiro do lado direito, levou em um banho... Tinha condições de enfrentar esse alagamento. O dono do carro... A gente acaba de tomar um banho. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... O Maurício Pochettino mesmo disse isso durante a semana. Falou, olha, são duas equipes muito agressivas. Opa! Ô, louco, velho. A semana falou, olha, são duas equipes muito agressivas. Opa! Nesse momento, o time faz o seu... Ô, louco, cara. Mano, a moral tem umas coisas que não faz sentido, cara. Vai, ela toma uma bolada ali, bem tomada, e ela desmaia. Primeiro treinamento aqui na Arena da Amazônia, focado no jogo de... Ah, isso daí é mentira, mano. Isso daí é mentira, velho. Esse cara é um herói. E essa aqui também é. Não, aquele ali... Ator é. Aquilo ali é mentira, cara. Aquilo ali é mentira. Acho, olha a curva que essa bolinha fez. Nossa. Ai, caralho. Esses caras são... Esses caras inventam cada uma, né, velho? Pior que dá pra ouvir a bola, não é? Os caras que jogam. Dá, mas... Mano... Mano... Sério mesmo? Vocês acham que isso daqui é real? Eu quero dizer, eu amo as nossas chances. Você sabe, foi... Nossa. Esse cara é um herói. E essa aqui também é. Se fosse os caras do chato, ia botar a mão e só ia lembrar no dia seguinte e depois. Estava lá do que tomou. Mano, a menina ficou que nem uma retardada ali dando risada, cara. Como é burra, velho. Olha, parece que explodiu um esgoto do lado dela. Olha isso. Mas gosto mesmo quando é ao vivo com gente aleatória. É daqui que se pode esperar qualquer coisa. Eu me amarrei, 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 eu me amarrei. Do seu coração, essa mãe... Meu Deus. Eu me amarrei, eu me amarrei. O que você achou aqui do trabalho que a prefeitura fez pra vocês? Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Jânia, que achei lindo. Achei lindo. Achei lindo. Essa luz botou, achei lindo, viu? Achei lindo. A luz do motivo de estar na rua. Onde eu fui, onde eu deixei... Cara, parece um disco quebrado, mano. Só aprendeu a falar isso, só. Ninguém precisa saber, obrigado, bom dia. Ah! O motivo de estar na rua. Onde eu fui, onde eu deixei... Ninguém precisa saber, obrigado, bom dia. Acabou. A véia alfa de saco cheio do mundo já vendo tudo errado. Só merda, patiparia. Acabou com a repórter que tomou. A população sofre muito com isso. É, pra puta que pariu, vai. Você tem que se clamar, senhora? Não, senhor, eu não sinto. Eu não sinto. Eu queria me casar e não achar um namorado. 20 anos. É, tá aí, senhora. A gente até agradece. A gente tá falando sobre insegurança, né? Mas que velha mais abusada. E tem vários outros abusados por aí. Gente, é muita animação. Muita cerveja voando. Ai! Ô, louco, mano. E aí os russos que chegavam, eles ficavam meio... Ô, na moral, velho. Essas horas... Ai! Esse câmera também é um bosta, né? Devia ter pego a câmera e jogado na cara desse filha da puta aí, ó. Ter batido com a câmera na cabeça dele, assim, ó. E a câmera filmando junto, ó. Filha da puta. Os russos que chegavam, eles ficavam meio divididos. Alguns já chegavam de camisa, obviamente. Sai daqui, ô, praga. Caralho, mano. Essa daí... Essa daí já tava esperta, tava ligeira já. Por que que não deu um tapa na cara dele, velho? Mas um sem noção mesmo foi o William Bonner. Vejam só a perguntinha malandra dele. Ah, esse aí, né? ...capitais amanhã. Porque o vento que tava sofrando aí do mar, ele deu uma enfraquecida. E por isso, o tempo vai ser firme nessas capitais amanhã. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora na... No feriado do 1º de maio ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner. Tem um mapa molhado aqui, olha só. Ô, louco, mano. Eu sou a Moel, eu falo. Tem sim. A buça. Na casa da sua mãe. A buça dela. A moeadinha. Pouco sol e muita água. Pô, na moral, velho. Isso daí com certeza é combinado. Dura que os caras combinam. Putaria. Até o jornal virou putaria, cara. No Acre. No dia seguinte. É muito triste uma declaração como essa tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Que deselegante. Tô malandramente. Outra coisa que gosto são as demonstrações ao vivo. É sempre na hora de mostrar ao vivo que tudo resolve dar errado. É uma das coisas que a gente mais treina aqui na ROCAM é justamente isso. Tá, mano. Tá explicado também porque que os bandidos ganham, né? Às vezes a gente entende porque que... Às vezes a gente entende porque que o... E aqui na ROCAM é justamente isso. E aqui também a importância do... Agora sim, do... Os caras continuam a entrevista como se nada tivesse acontecendo, velho. Ah! A pose desse cara, velho. Vai se fuder, mano. Eu tô sendo entrevistado. Isso daí um parceiro meu faz uma dessas. Eu falo, ó. Cancela essa bosta aí. Acabou. Acabou. Fecha tudo. Vambora. Eu ia lá dar um tapa na orelha dele ainda. Mostrando a eficácia do novo extintor obrigatório nos carros. E claro que nada funcionou. A gente tá aqui no Corpo de Bombeiros. Pra fazer uma demonstração, o Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente pra orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor, também a forma correta de usar. O Sargento Jones vai mostrar agora. Então a pessoa tem que ler as orientações básicas que o próprio extintor traz. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente. Ele é muito eficiente. Ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento. Como a gente pode ver ali no banco do carro. Ai, caralho, velho. Que palhaçada, velho. ... que está incendiado, está executando o combate com eficiência. É lógico que o extintor é pra um princípio de incêndio. Se o incêndio tomar totalmente o carro, aí a gente tem que fazer o acionamento... Ele é pra um princípio, é o princípio do incêndio. ... o Corpo de Bombeiros execute o combate. ... tá certo então, ficam aí. Ó, ficou lá pegando fogo. ... e o Suelen, Saulas, orientações. Apaga, por favor, tenho depressão. Outra vergonha alheia foi essa reportagem Toscaralha que expõe ao ridículo esse homem que tem o maior nome do Brasil. Com o nome de Chateau Grelo Xereca Navar. Charlinton Gleivion Bicek Navar. Quase acertei. É realmente difícil de pronunciar, não é? Tão difícil que ninguém acerta o nome dele. Charlinton Gleivian... Charlinton Gleivian... Charlinton stubborn, Glivion, Berg... Charles... Charlinton... Glivion Bicek Navar. Charlinton Gleivion L ironic navar. choliner Ele fica do lado... Ele tá se achando importante, cara. Ele tá se achando importante, ó. Olha a cara dele, mano. Cara, o que essa gente tem na cabeça, velho? Olha a cara do velho. É tão complicado que até o dono tem problemas pra soletrar. C. H. A. R. D. E. R. O cara erra o próprio nome. A assinatura dele mal cabe na linha do RG. E na parte de trás, o nome do meio precisou ser abreviado. Assinatura. Cara, escreveu o nome inteiro dele no negócio. Nem fez uma assinatura. E na parte de trás, o nome do meio precisou ser abreviado pra caber no documento Que coisa mais idiota Mas de onde o pai dele inventou esse palavrão todo? Eu acho que ele, não sei se ele se inspirou em Che Guevara Alexia Martini é um super chateiro real Que que é isso, cara? O que você está falando, mano? Che Guevara? Che Guevara? É do Che? Che Guevara? Mano Deve, deve, pode, pode Ó Preto Olha Até a mulher dele sente vergonha, mano Ó, até a mulher tem vergonha, mano E também cortar essa barba horrível de penteiros de buça Acho que nem numa bunda os cabelos nascem assim Carimbo E pra finalizar Carimbo Não podia faltar aquela parte daquelas pessoas com nomes legais E agora temos alguns novos como Kikuzinho Branco e Lindo E seu amigo Benjamin Arrola O Geogi está por aqui Está pedindo um abraço Para os alvirubros da Imbiribeira Kikuzinho Branco e Lindo Salve Rubros da Imbiribeira Kikuzinho Branco e Lindo É, um abraço É, um abraço aí pra galera É, um abraço De piranhas E o Jardel Olha o Danilo E o Jardel Nossa Estão mandando um abraço Para os amigos do bairro Aerolândia Kikuzinho Branco e Lindo Fala Semedo Marcos de Jesus Semedo Meu primo é muito seu fã Manda um abraço para ele Tomas Turbano Um abraço rapaziada Muito obrigado A cara dele A cara dele Um abraço rapaziada Muito obrigado Quarenta minutos Segundo tempo Que beleza Rapaziada Que beleza Kikuzinho Branco Kikuzinho Branco Sempre Santos Diz ele aí Iraí Campos Rossi Joel Manda um abraço Para o meu pai Lá na mecânica Simas Turbo Abraço Ai mano Como que o nego cai Nessas coisas assim É tão fácil Como pode Um abraço Para você Meu amigo Ai da Simas Turbo Olha lá mano Esse é o mais burro de todos Ele repetiu Ele O Felipe Salles Tá indo para a gente mandar um abraço Para a avó dele A dona Deide Costa Alô dona Deide Um beijo para a senhora Um beijo Um beijo Brasil Precisamos reagir logo Mano Um ponto Em seis Contra times fracos Não dá Um abraço para o pessoal Da agência Fabiano Chupaceios Ai caralho Que boa é essa Mano Que bagulho vergonhoso Os cara não Mano Os cara não leu bagulho Fabiano Chupaceios Valeu Vamos lá Sim Volta ali E bloqueia Volta ali Que bloqueia Nossa Minou a votação Do craque do jogo Ondrej Kudela Ah Estavam pensando Que eu ia falar diferente Ondrej Kudela 28,30 Vencedor Eu vou Bacana É muito legal Como é que chama esse negócio Viralizou Como é É meme Meme Que é essas coisas todas Aí Bom Se gostaram Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E obrigado aos membros E os inscritos do canal Graças a vocês O canal se mantém vivo E os bichos de barriga cheia Quem quiser ajudar também A manter os bichanos Ubesos e felizes Basta fazer uma doação E tudo será convertido Em ração e petiscos Os links de tudo estão na descrição E eu vou ficando por aqui Até breve Cara Vocês viram que saiu um jogo De gato O PC